Já pensou se eu tivesse Parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha A mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho Incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de exercer minha fé E expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho, das áudio Da fumaceira no breu Da pleboisada, dos opalhas Queima de pneu Vi quatro amigo meu Hipocrime de otário Vi cinco pretos na favela Virar empresário Tanto faz, minha mãe já chorou O sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço Mas por um carro invertido E se fosse por quem já falou Que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor Quis cantar rap e não quis estudar Agora chapinada e rebaixada O gesto não engate dá danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada Sente acelerada Respeita caralho Um dia eu vi Estrela cadente Fiz um pedido E eu fui atendido Era só um menino Brincando com os amigos Fiz essa aqui Pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso Tudo que eu acredito Não demora Eu conquisto Oh, 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 oh Nas sacadas modelo tomando sol, copo de 4-3 junto com a perol As correntes brilhando tipo farol, tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? No ouvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela, fala baixinho que nós é favela Agora é chão de nove rebaixada, o gesto não engajada nada Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada Sente acelerada, respeita caralho Um dia eu vi, estrela cadente, fiz um pedido E eu fui atendido, era só um minuto, brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo um sorriso, tudo que eu acredito não demora, eu conquisto